Olá, galerinha de casa! Estou aqui na casa do Davi. Fui convidada por Instituto Sauana por Todos para vir aqui. E Tia Fernanda, conta um pouco da história do Davi pra gente. Então, o Davi foi uma criança prematura, né? Ele teve hemorragia intracraniana grau 4 quando ele nasceu e desenvolveu hidrocefalia, né? Ele usa uma válvulazinha na cabeça pra ajudar a drenar líquido do cérebro e é epilético, né? Ele tem muita crise convulsiva e hoje ele tá precisando fazer uma cirurgia chamada risotomia lombar seletiva. Essa cirurgia vai possibilitar ao Davi botar o pezinho no chão direitinho pra ele poder vir a andar, né? Então, devido a todos os problemas que ele tem, hoje a gente precisa mais mesmo tá pedindo apelo, tá pedindo ajuda, né? Fazendo essa campanha exatamente pra poder arrecadar fundos, pra poder fazer a cirurgia que tem um custo alto, né? Ela custa 32 mil. A gente já conseguiu arrecadar 18 mil, né? Não falta tanto, né? E tamo na luta pra poder pedir ajuda a todo mundo que puder colaborar, né? Tamo fazendo rifas, o Instituto Sauana também está ajudando com o bazar lá, abraçou a casa com a gente, né? Tamo divulgando em rede social pra poder, quem puder doar com um pouquinho, né? Pode ser com qualquer valor, né? Então é isso, a gente tá aqui pra poder pedir ajuda de todo mundo pra colaborar um pouquinho com o Davi. Vamos chamar aqui agora a Tia Lena. Tia Lena, conta um pouquinho da Instituição Sauana por Todos. Então, Mari, que bom que você veio, né? Que aceitou o convite e pra abraçar essa causa junto com nós e com a Fernanda, né? Davi por um passo. O Instituto Sauana, como todos já sabem, né? A gente vem ajudando bastante criança e com o Davi não tá sendo diferente. Como você pode ver, é uma criança muito especial, uma criança, assim, encantador. E é como a Fernanda disse, falta pouco, né? De longe nós já viemos, falta muito pouco agora pra Davi andar. Ele é uma criança perfeita, eu falo que ele não tem problema nenhum, o único problema do Davi hoje é andar. Então, assim, o nosso pedido hoje é que todo mundo colabore, colabore com o que puder. Com 10, com 15, com 20, é com pouco que a gente chega lá. Então, pessoal, não deixe de ajudar o Davi a realizar esse sonho. Não é nem questão de sonho, né? Como a Fernanda disse, é uma questão de qualidade de vida, né? Pro Davi andar. Davi, qual o seu maior sonho? Meu sonho é quando eu passei coisas pra mim ontem. Passei de alguém, né? Mas eu só tiro, né? Eu tiro de carro e a água abaixo de novo. Tiro de carro e a água abaixo de novo. Estou tudo. E o Davi vai jogar na bola? Vai. O Davi só quer andar, ele quer ser uma criança normal como qualquer outra criança. Ele quer andar, correr, brincar pela casa, fazer tudo que uma criança normal pode fazer. Então, o Davi é uma criança totalmente normal. Ele faz tudo. A única coisa que precisa pro Davi ser uma criança realmente feliz é andar. Então, vamos ajudar e colaborar com essa ação aí do Davi. Vamos colaborar, gente. Então, gente, eu tô aqui pra pedir mais uma vez, né? Ajuda, a colaboração de todo mundo, né? Tô pedindo como mãe, né? Pra poder dar um pouquinho mais de qualidade de vida ao Davi. Ele só precisa de um pouquinho, um pouquinho só. É botar o pezinho no chão pra andar, correr, jogar bola, fazer tudo que uma criança sonha. É isso aí. É, postar corrida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.